Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde! Aqui é Cássio do canal Cássio Hidropônicos Pessoal, olha só, vou fazer esse vídeo especial aqui para vocês para dar uma dica muito bacana que acredito que vai ajudar muitas pessoas aí, principalmente os iniciantes que estão começando e não querem gastar tanto, querem fazer ali uma pequena banca somente para aprender e depois fazer bancas maiores, mas essa dica vai ser bem bacana e também vai ser para aquelas pessoas que, assim como eu, querem economizar, que querem montar um sistema, mas não querem gastar tanto Isso é possível? É praticamente impossível, né? Mas hoje vou provar para vocês que sim, tem como você montar um sistema gastando pelo menos a metade do que você gastaria no tradicional, beleza? Pessoal, mas antes disso, eu gostaria de pedir para vocês um pedido muito especial para estar lá visitando o nosso canal, do nosso amigo Hidroponia Entre Amigos Eu vou estar deixando um link aqui para vocês, lá tem uma série de conteúdos onde você vai aprender bastante sobre o assunto Beleza? Vamos lá, gente! Olha só, pessoal! Aqui nós temos essa alface mimosa, olha que coisa linda! Essa alface aqui é da Blue Seeds, mimosa da Blue Seeds E ela fica bem bacana, ela fica bem cheia, sabe? Essa aqui é bem nova, então ela está soltando folhas agora Então, quando ela estava assim, mais ou menos uns 28 dias Ela fica bem cheia, bastante folha mesmo, bem bacana Aqui em cima estão as moldinhas da Blue Seeds também, essa aqui é a 5.5 Olha só! O fungo, como já mostrei para vocês no vídeo passado aí, risoctônia Já está atingindo as moldinhas Hoje eu vou fazer a aplicação aí do produto Olha só, pessoal! Olha isso, como que fica o meu olhinho Esse aqui é o risoctônia Eu preciso fazer a aplicação hoje com urgência Caso contrário, eu corro risco de perder toda a minha produção E hoje eu tive uma outra notícia horrível Porque meu sistema lá de baixo não estava contaminado E aí, minutos atrás eu fui lá e encontrei uma planta contaminada no meio dele E não é legal E bem nas americanas, estão lindas Então, vou fazer esse controle hoje sem falta Já até preparei ali o reservatório Mas vamos lá, pessoal! Sem enrolação, vou lá mostrar para vocês Como vocês sabem, eu utilizo o retorno E ali eu montei uma banca, né? Aproveitando o retorno, coloquei as mangueirinhas E a dica é o seguinte Como você montar um sistema para economizar Cortar o gasto aí pela metade Olha só, pessoal! É bem simples Utilizando o forro PVC Forro PVC mesmo, tradicional Como que funciona aqui? O forro PVC é 20 centímetros Minhas unhas estão bem sujas porque estão mexendo com terra 20 centímetros o forro PVC, certo? Aqui eu pego ele e parto ao meio Ou seja, fica dois lados Esse e esse Então eu pego ele e coloco a madeira em cima e dobro Ele vira um canaleta Dessa forma Olha só 5 centímetros aqui e 5 centímetros aqui São 10 centímetros Isso é canaleta Em seguida Eu pego O resto de forro PVC e faço a tira e coloco em cima e faço os furinhos E fica como se fosse um perfil Fica bem interessante, certo? De outra forma, para fazer você pode estar utilizando lona Esticar a lona bem esticadinha e faz os furos Fica bem interessante Porque eu falei para vocês economizar Porque se for o PVC é descarte Você consegue encontrar em Bota Fora Esses locais assim, local de descarte Você vai pegar as placas E normalmente o pessoal descarta ele quando ele está meio amarelo Então você pede e reutiliza ele E fica bem bacana Olha só, esse aqui é o sistema de coentro, né? Se fosse para alface Você teria que fazer ele um pouquinho mais alto As paredes dele deveria ser com 8 centímetros Então nesse caso Não daria 2 Daria somente 1 E a parte que sobrar você colocaria em cima Como é para coentro Pode fazer ele mais raso Dessa forma que ficou aí Que funciona da mesma forma E fica bem interessante Aqui eu já fiz O retorno já caindo na caixa Aqui eu utilizo uma telinha preta em cima Olha só, aqui eu fiz uma calha Para poder receber essa aqui Porque a medida não deu Aí eu fiz essa calha Ficou legal E ficou bem bacana Porque esse pequeno espaço aqui Tem mais ou menos 200 450 furos Então vai dar para ampliar bastante Falei mostrar para vocês A nossa A nossa alface americana Hoje vai ser um vídeo sem cortes A resuctônia Já invadiu esse sistema Aquele ali ainda não Aquele sistema Acredito que por causa do almeirão Ele é mais resistente Então por enquanto Eu ainda não achei Nenhuma planta murcha lá Mas aqui na americana Hoje eu encontrei uma planta Murcha Bem nessa parte Exatamente Aqui Então eu preciso fazer Essa aplicação com urgência Hoje eu já tenho uns produtos ali Como eu mostrei para vocês E acredito que vai dar legal A nossa rúcula Está indo muito bem Indo muito bem Depois a gente colocou aqui Os dois sombritos Ficar mais Com mais sombra Ela está reagindo legal Está bem vivinha Soltando mais raízes Tanto essa parte Quanto essa aqui também Olha só Como é que está bonitinha Essa aqui é a novinha Que eu fiz o transplante Então está ficando bem bacana Pessoal No mais Eu gostaria de agradecer vocês Por Estar ajudando a gente A chegar Nos mil inscritos Nós já alcançamos 813 Até o último momento Que eu tinha olhado E Está sendo bem legal E o mais bacana É que vocês Têm que estar em contato comigo Tanto em particular Quanto por mensagem E isso é bem legal Porque Existem situações Que vocês estão passando Que Nós que já Já cultivamos um certo tempo A gente já passou Por situação parecida Não que eu saiba tudo Não Eu não sei nada Na verdade Eu sei praticamente zero Estou aprendendo ainda Mas pequenas situações Que vocês passam E compartilham com a gente A gente consegue Ajudar vocês E mesmo se A gente não souber No meu caso Eu não souber Da informação Eu vou buscar Vou correr atrás Perguntar a nossos colegas E aí Para poder ajudar vocês Então A importância De você entrar em contato Deixar seu comentário Sua sugestão Isso é bem legal Beleza Olha Que Deus abençoe a todos E até a próxima Tchau